Quantas vezes eu costumo dizer pro Spider-Man deixar a polícia cuidar do crime? Umas seis vezes por dia, e isso quando é minha folga. E foi exatamente o que aconteceu quando o agente Jefferson Davis impediu um caminhão cheio de bandidos armados de atropelar pessoas inocentes. E o Spider-Man, você me pergunta, onde estava o herói fajuto da cidade? Oh, foi ele que começou essa perseguição digna de filme de ação dos anos 80. Mas um herói de verdade resolveu isso. Graças a Deus o agente Davis estava no local e salvou todas aquelas vidas apesar da intromissão do Spider-Man. Jefferson Davis, você ganhou o cobiçado aceno com a cabeça de J. Jonah Jameson. Eu acabei de acenar. Está em todos os jornais. Outra batalha entre o Spider-Man e esses bandidos mascarados ameaçando a vida dos cidadãos. Tenho alguém na linha que mora na região. Você está no ar com J. Jonah Jameson. É, na verdade, tudo aconteceu num estaleiro que está fechado há anos. Não tinha nenhuma pessoa inocente em perigo. Ah, essa é a sua opinião de especialista. Vou te falar o que descobri das fontes conquistadas na minha carreira jornalística premiada. O estaleiro era uma fachada para o Wilson Fiske. Ele usava o lugar para contrabandear armas, granadas, equipamentos de nível militar. Ah, isso explica muita coisa. Ah, revelação bombástica. Mas espera, escuta só essa verdade cruel. Enquanto o Spider-Man tentou ficar com toda a glória perseguindo um caminhão, outro veículo fugiu com um arsenal de armas assassinas e ilegais. O Fiske pode ser o que for, mas nunca deixaria isso ser usado na cidade. Mas esses demônios, ou eles são uma seita fanática, ou simplesmente não ligam? Já reconheceram todo o perigo? Uma luta num helicóptero, com um guindaste pairando sobre nossas ruas fervilhantes, onde podia ter caído a qualquer momento como uma bola de fogo giratória da morte. Ainda acha que o Cabeça de Ten está protegendo gente como você, ouvinte? Bom, ele os impediu e garantiu que o helicóptero não atingisse ninguém. Então eu acho que ele fez a coisa certa. A coisa certa? A coisa certa seria chamar os profissionais. Meu filho é um orgulhoso membro da Força Aérea. Ele tem milhares de horas de voo e anos de treinamento para proteger nossa pátria. Mas ele não é bom para vocês? Claro que é. Mas ele não estava lá. O Spider-Man sim. Porque é assim que ele quer! Deus o livre de dividir a atenção com alguém. Já chega. Cansei de apontar o óbvio. Vamos aos comerciais. Quero duas aspirinas e um antiácido. Agora! Hoje é um dia de reflexão, lúgubre. De luto. E homenagem a heróis sacrificados como Jefferson Davis. Mas também um dia de jurar. Nunca mais. Isso acaba aqui. Tem gente que diz que eu culpo o Spider-Man por tudo. Bom, eu não o culpo pelo atentado. O único responsável por esse ato covarde é quem o cometeu. Mas para mantermos Nova York segura, não podemos mais tolerar essa anarquia que Spider-Man e Sualaia representam. A cidade é nossa. E eu juro. Que vamos tomá-la de volta. Amigos, hoje temos um participante muito especial dando notícias importantes bem aqui. Onde mais seria? Prefeito Osborne. Obrigado por ligar. Não, eu que agradeço, Jonah. Quando você trabalhava no Clarim, sempre era justo comigo. Rígido, claro, mas justo. Bom, é o meu trabalho, senhor prefeito. Minha integridade é tudo o que tenho. E eu não abro mão dela por ninguém. Agora, qual é essa notícia importantíssima sendo revelada pela primeira vez no mundo aqui no meu programa? Bom, depois do cruel e covarde atentado à prefeitura que quase tirou a minha vida, ficou claro que nossa polícia desfalcada precisa de ajuda. E eu quero garantir ao povo de Nova York que eu estou providenciando isso. Ahá, eu disse! Todo mundo me ouviu falando isso. Vai usar minha ideia de trazer policiais de Lake Placid? Ah, não. Embora fosse uma ótima ideia. Não, essa é uma empresa de segurança. Parecida com as usadas pelo nosso exército para ajudar as tropas no exterior. Não posso dizer o nome até assinar o contrato, mas são de uma competência impecável. Bom, parece ótimo, senhor prefeito. Mas é claro que só posso dar minha opinião rígida, mas justa, quando souber todos os fatos. Eu não esperaria menos. E só para salientar, isso não visa de forma alguma substituir nossos valentes oficiais da lei. Só dar um suporte, de modo a reduzir a burocracia e atingir resultados. E nós queremos resultados mesmo. Aliás, que bom que ligou, porque quero dividir minha teoria sobre o Spider-Man e estar envolvido com os demônios. Imagino que seja uma teoria fascinante. Mas meus médicos estão recomendando que eu descanse agora. Então, se me dá licença. Ah, claro. Obrigado por participar, senhor prefeito. Pode ligar de novo quando quiser. Jared, ouviu essa? Rígido, mas justo. É nosso novo slogan. Não interessa se já tem alguém usando. Notícias de última hora. Segundo minhas fontes, a polícia vê os demônios como os principais suspeitos do atentado à prefeitura. Se esse for o caso, retiro o que disse sobre o Spider-Man não ter culpa. Ele seria, no mínimo, parcialmente responsável. Porque a maneira imprudente com que o Wilson Fisk foi derrubado criou diretamente o vazio onde os demônios jorraram como um veneno. Ações têm consequências, meus caros. E isso é algo que o Spider-Man nunca entendeu. Devo admitir, JJJ, eu achava que a cidade não estava tão perigosa assim. Mas depois do atentado à prefeitura, reconheço que você tinha razão. Muita gente tem me falado isso, me dado parabéns. Mas eu não quero parabéns. Seria ótimo se eu estivesse errado. Melhor ainda que as pessoas em posições de poder tivessem me ouvido e tomado uma atitude. Mas não. E não sei se vão me ouvir agora. A não ser que cidadãos preocupados como você e eu não aceitem ser ignorados. Se imponham! Recuperem sua cidade! É o único jeito de garantir que a justiça seja feita. Só assim! E ouvindo meu programa todo dia! Recebi uma pista interessante hoje. Lembram daquele animal selvagem conhecido como o Rhino? Aparentemente, noite passada, ele quase fugiu da cela dele na balsa. Como, vocês perguntam bem, ninguém parece saber. Mas acreditam que ele foi realocado para uma cela mais segura. Vejam, eu não sou perito em prisões de segurança máxima. Mas não é a moral da história que não tenha nada mais seguro. Quer dizer, ele é um maníaco de mais de 300 quilos com um chifre indestrutível. Se existe uma cela mais segura, por que ele já não estava nela? Aqui vai uma ideia apavorante. A Oscorp pesquisa e desenvolve projetos para o exército. Será que os demônios querem armas experimentais? Se eu fosse de um culto psicótico, ia querer. De onde eles tiraram essa ideia? Que figura de alta visibilidade fez carreira enfrentando malucos com tecnologias experimentais letais, como trajes voadores, manoplas tectônicas e caudas de escorpião gigantes. Não, 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 não falem o nome. Acabei de comer. Começou, meus amigos. Fui informado de um grave aumento no tráfico de drogas na nossa cidade. E não são os demônios nem os antigos homens de Wilson Fiske. Criminosos de todo tipo estão mais ousados. Tal como eu havia previsto, os ratos estão saindo da toca, pressentindo fragilidade e oportunidade no ar. Ninguém me ouviu antes. Rezo para que me ouçam agora. Tomem cuidado.